Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de cabelo. Meu cabelo é bem fino e liso e eu tenho alopérsia androgenética, um negocinho. Toda a minha família, todas as mulheres tem o cabelo bem fininho, grudado na cabeça, igual esse. Aí quando eu faço o baby liso e tal, ele dá um voluminho, mas geralmente quando tá liso, normal, porque meu cabelo é liso, ele fica bem grudadinho na cabeça, assim, sabe? Fica assim o bichinho. Aí eu vou mostrar pra vocês um produto pra disfarçar, ainda mais se você tiver entrada. Eu tenho uma leve falha aqui na frente, eu faço tratamento, mas por enquanto ainda não sumiu completamente. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra esconder essa falhinha. Antigamente, há um tempo atrás, eu usava sombra, gente, sério, sombra de olho. Mas era porque assim que eu fiz a cirurgia de silicone, caiu tanto o meu cabelo, minha filha, que ficou horror. Eu tava usando sombra, então tipo sombra marrom, aí tipo eu dava umas batidinhas, não aqui, né? Era mais aqui na frente, aí eu dava umas batidinhas assim, ai, dava tudo certo. Mas como não, o negócio que é pro cabelo, vai que cai nessa peçada aí, já acaba logo, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso. Eu estou usando este negócio aqui que chama Billion Hair. Ele é feito de queratina, é tipo uma maquiagem capilar, sabe? Então antes eu tava usando a sombra, mas isso aqui é próprio para isso. É tipo umas fibrinhas de queratina e ele tem cor. A minha cor é essa light brown. Na verdade, eu acho que deveria ser uma cor mais escura, porque esse aqui é pra quem é mais loira. Pra quem tem o cabelo loirinho, né? E o meu já tá natural, né? Ó, ele tá... ele é castanho. Eu comprei dessa cor porque essa cor tava na promoção. Acho que foram 50 reais, tipo, é meio caro, né? Ainda mais que é um potinho. É porque dá pra usar muito, né? Eu não uso sempre, eu acabo esquecendo, não tô mais precisando muito, aí eu acabo não usando. Mas isso aqui é uma na roda pra quem tem muita falha. Ainda mais aqui em cima, assim, que, né, mexe muito com a autoestima da gente. Então, ó, o meu ele já tá aqui, ó, ele tá aqui mais ou menos. São várias fibrinhas, então eu acho que é até ok, tipo, tem 8 gramas, mas você pode usar várias vezes. Eu chutei um negócio aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu separo aqui o cabelo, ó. Dá pra ver aí? E aí, ó, ele é assim. Tipo, como se fosse um sal, assim. Aí eu venho aqui... É tipo uma disfarçadinha, sabe? Ó. Aí eu venho aqui, que é onde eu tenho a falinha. Eita, botei muito, eu acho, hein? Ó. Aí eu dou umas batidinhas, assim, com a mão, porque sei lá, né? Ó, eu dei uma diferencinha. Aí eu venho aqui, desse lado. Um pouquinho. E pronto. Ui! Boa na minha cara. Ó, gente, eu acho que é isso. Se você quiser passar mais, você passa mais. Vai depender do seu nível de falha ali da sua alopecia. Ó, mas tá vendo que a entrada já não mostra tanto, ó. Tá vendo? Eu gosto de usar o cabelo sempre pra esse lado aí. Eu jogo aqui pra esse lado e fica tudo certo. Eu não gosto de usar muito pra cá, não. Porque eu tenho cabelo... O cabelo é pouco mesmo, gente. Não tem muito o que fazer. Então, porque senão eu vou ficar toda vez refém de ficar usando muito. Aí eu uso aqui só aqui na frente, que é onde eu preciso mais. Pra dar um leve voluminho, eu faço isso. Quando eu quero um volume, eu faço babyliss, né? Porque o cabelo é muito, muito liso. Vem aqui assim, ó, com um pentinho. E faço, ó, o seguinte. Pra dar um leve volume. Tá vendo? Aí eu venho aqui. Mesma coisa. Ó. Pra dar um leve voluminho. Ok. E eu acho que é isso. Então, gente, o cabelo ficou assim, ó. Ele ficou mais cheirinho. Quando a gente faz esse esquema do pente. E eu gosto dele mais cheirinho. Quando eu lavo ele, deixo ele secar natural. Nossa, ele fica bem grudado na cabeça. E eu sempre fazia isso. Geralmente, quando eu tava com o cabelo loiro. Era daquele jeito. Porque eu lavava e deixava. Aí agora, eu tô tentando secar ele. Pra deixar com a raiz mais altinha um pouco. Igual eu mostrei no vídeo de Se Arrume Comigo. Onde eu mostrei essa make. O cabelo, eu mostrei lá. Então, entra aí pra vocês verem. E eu tô deixando as pontas mais enroladas. Porque tá saindo a cor também. E eu não sei. Não tá feio. Mas, sei lá. Parece que... Dependendo. Se eu deixar ele só secar. Ele não tá... Ele fica com as pontas meio ressecadas, sabe? Aí eu tô usando o secador. Pra secar ele certinho. Às vezes eu faço babyliss. Mas também o babyliss estraga um pouco o cabelo, né gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever. Me segue lá no Instagram. Arroba blog Carla M. Que eu sempre tô por lá cuidando da vida de vocês. Com certeza. E é isso, gente. Me fala aqui embaixo se você tem alopérsia. Se alguém da sua família tem. Conta tudo que a gente quer saber. Votem em Minha Desafio Mérios. É o primeiro link que tá aqui na descrição. Não se esquece de votar e concorrer ao iPhone. Conta tudo. Conta tudo. Conta tudo.